Olá, tá com o som? É pra tá com o som. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, galera, aqui é o Barocoliseum, é, esse aqui é o camp de Melch, é 3G Front Code, é, esse aqui é o top 8, e eu tô aqui com o Paulo. Oi? Ele joga esse jogo bastante, eu sou a Lauren, eu jogava muito esse jogo, eu não jogo mais tanto agora, é, e a Corraco, ela é um boneco que carrega a gente ruim. Ela vai acompanhar a gente ali hoje? É, ela vai tentar pelo menos, já que ela acabou de cair no cadastro. É, enfim, acho que é só isso. O pessoal que tá no top 8? Quem tá no top 8 todo mundo? É, posso narrar, né, falar quem que tá no top 8. É, tem muita enrolação, né? Pois é. A gente vai começar pelas losers, aí a primeira match vai ser o Ceres e o Jorge. O pessoal aí tá na tela já. O que a f***, Lauren? Olá! Você não pode ver agora. Já vamos começar então, lembrando que é FT2. Sim, no começo ainda é FT2, apesar de ser bem longe do campeonato, então, tem chance de alguém ser eliminado muito cedo ainda. É, Jorge vai jogar do Roa dele, ele também tem um tono, mas não acho que ele vai jogar com ele. E o Ceres vai jogar com o Nero dele de sempre também. Sim, falem se tem algo errado na stream, no áudio, na imagem, qualquer merda. Pelo amor de Deus. Falem. Senão não dá como a gente derruma. Lotte, sou eu. A gente tá decidindo alguma coisa ali antes de começar a match. É, falaram que tá... Enfim, a gente tá pro chat aqui na frente, porque a volta dele é o chat. Não quer que a esteja escura, porque é Nero. É. Bora lá. Bora lá, então. São dois caras bem antigos na comunidade, né? Cada um aí já tem... Você jogou uma merda. É o Moonwalk. Que isso? Começou com o Moonwalk, mano. Tem o Michael Jackson e tem o cara fazendo o Moonwalk. O melt começou do jeito que tinha que começar, né? Tudo dando errado. Mas como só terminando a linha de assassino, o Jorge joga aí, tem seus 7, 8 anos, enquanto Ceres é um dos anciões da comunidade aí. Sim, são pessoas bem velhas aí. O Jorge não é mais tão presente no ACC hoje em dia, né? Ele é mais no Lumina. Ele ganhou ontem, né? Ele ganhou o campeonato de Lumina. É, ele ganhou o de Lumina, né? Então, o player é muito bom. Pelo jeito, o controle voltou à vida. Na real... Caralho, como isso aconteceu? Os dois personagens estão linkados no mesmo controle. Sim. Nunca vi isso antes. Eu nunca vi isso antes. Eu jogo esse jogo faz uns 4 anos e eu nunca vi isso. Como isso aconteceu, cara? Sim. Bom, então, esses dois players, eles são lendários aí, né? Eles são melhores todos os tempos. Eles são muito bons, eles são muito legais. E eles jogam muito. E é isso aí. Olha o melhor. Oi? Falei para eles olharem para forrar. Ela caiu mais um pouco, né? Sim, ela caiu mais um pouquinho. Toda vez que fazer a troca da câmera, ela vai estar em um lugar diferente. Isso é bom. Ela é tipo, não euclidiana, sei lá. Quando você... Não, euclidiana não é... Ela é... Não newtoniana. O Coruja pediu para eu mandar um salve para você. Salve, Loren. Salve, Coruja. Cadê você jogando aqui? Por que você não veio? Por que não veio? O Coruja, ele teve uma... Ele tinha uma decisão muito genial a se fazer. Ou ele vinha para cá ou ele ia para outra viagem. Ah. Ah, ele foi para outra viagem e falou que não gostou. Sério? Aham. E o que era outra viagem? Ah, aí não vou esplanar ele, né? Ele não vai esplanar, tá bom. Tudo bem. É uma poeira da comunidade, né? Faz parte isso. Ah, é bom, né? Tem que se divertir às vezes. 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 Tomoharu tá devendo pra alguém aí. Clica na tela de transição. Tá trocando de tela ali só pra não ter que aparecer na live. Aham. 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 Ele tá fugindo, mas ele tá aqui. Enquanto isso, ninguém consegue configurar. O Jorge já tá com problema naquele controle tem sete anos. Pois é, né? E ele não compra um novo. Desde literalmente sempre. Enquanto isso, cadê o égio da galera? Aproveitar agora, né? Pra falar, então, do pessoal que tá no top 8. Vou lembrar de cabeça, então, depois na aula. É, tenta lembrar, porque eu não sei todos. Mas eu sei que tem a... Na Wainers tá... O Receita. O Receita. Atsuki. Atsuki. O Inso. O Inso. E o Mario. E o Mario. É. Aí na Losers a gente tem o... Konzaguinha. O Ceres. O Jorge. E o... Não tem mais. Falta alguém. Falta alguém. Pois é. O Tatu. E o Tatu. Isso. E aí, Smuggy. Vai... Só os bagra aí no chat. Que não vieram... Dá ênfase aqui também. Aproveitar, né? Que o pessoal tá batendo o controle ali. Tomoharu... Tomoharu não. Desculpa. O Tatu trouxe isso. O povo todo pedido. Quem que é Disney State Dance? É bom? Hã? Quem que é Disney State Dance? É bom? Não sei. Pode levar em casa. Pode levar pra casa. Vai correr com a cadeira? Não é Paul triste. É Paul todo fudido. É diferente. Pior que não, Smug. Eu também não sei quem quer. Eu acho. Pesquisa aí no Google rapidinho. Acho que agora vai começar pra valer. O protagonista é o Adrenalina. Ah, é um filme. Ah, agora eu sei, Smug. Obrigado. Porra. Vamos ver se agora vai? É, vamos ver agora. Temos um jogo. Temos um jogo. Sim. Bom, vamos ver como é que vai rolar então o matchup. É, eu... Ah, ele tá de agaroa. Aham. É, ok. Round start, foi a pressãozinha básica com agaroa. Tem dois etapas, mas não? O que aconteceu? Não sei. Nossa senhora. Tá bom, mas enfim. Isso daí foi bom, porque ele acabou de ganhar um multidão agora. É, vamos ver que ele vai jogar com isso. Mais multidão. Saiu agora. Não conseguiu o permissão de jogar B. Ao invés de tentar o combo que seria arriscado, preferiu se rezar com o simão. Vai conseguir fazer o loop. Um vale de mais foda-se. Daniel, um vale de mais trabalhando. O outro é com o Corvinho, não conseguiu punir. Só com o Daru. Vai voltar pra pressão. O Jorge decidiu entregar o round, vamos ver agora a punição. Não vai ir pra loop de servo. É. Tem mais chance de ir pro Jorge ainda. O Corvinho... E aí... Eu vou pegar o game. Foi pego no puzzle. Jogou o hit grab da animação. Eu tô até equilibrado até agora. Não tá muito bem dentro de cada lado. Opa, tomou aí uma diferente de habilidade agora. Tá jogando aí com o Coroa do Domino. O Sérgio pode jogar um pouquinho mais recuado e forçar a Summon enquanto o Jorge não tem barra. Tomou um counter hit agora, não conseguiu punir direito. Eu acho que é muito bom que o Sérgio pode ficar pra trás. Eu sei que ele não precisa entrar. É o Jorge que tem que entrar. Não necessariamente. Você acha? Quando tem 100 de barra é o contrário. É o contrário, né. É, porque ele pode ir forçado aí. Confimação mais ou menos agora. É, aí ó. O Special ficar atado pelo Special. Qual é o Uki? Esse Just Dependido dava um bloco agora. Deu o Empty Jump. Tomou o Sokudaru. Então... O Jardim dando o controlão dentro com o raio dele. Bunker no JA. Tá. Nossa. Kokudaru Shield. Cerebral. Muita. Vai levando o corner carry. O Jorge tá sempre achando do cérebro dele. Parabéns, Jorge. Parabéns, Jorge. Parabéns, Jorge. Parabéns, Jorge. Porra. Parabéns, Jorge. Parabéns. Parabéns, Jorge. Parabéns, Jorge. Parabéns. pareil. Parabéns, Jorge. からicação. Parabéns,ū suppressão. Pós menos. Parabéns... Caralho, Jorge. O Séris acabou de olhar pra gente aqui, assim. Ô, Jorge. Ô, cara, pega outro controle aí e eu leve daqui, cara. Qual é? Vá, não precisa de far play, porque ele vai ganhar de qualquer jeito. Ô, Tomo. Outro controle aí, ó. É só fechar a Steam, sim. Ok, agora a gente vai fechar a Steam. Observem aí o PC. Sendo aberto no tempo real. Magic Star, Gibbon do Consume. Perde a Steam. Alguém tava jogando Half-Life, da Dedicated Server. Hoje eu não sou a TO, galera, então é preciso que tá acontecendo essas coisas. Se eu fosse a TO completa, nada disso terá acontecido. Todo mundo sabe. Por quê? Porque eu sou uma boa TO. Ah, entendi. É, pô, lá no... Pra quem não sabe, eu fazia bastante comentário aqui, né, no Melt. E daí eu me afastei um pouco por razões aí de virar pituita. E agora eu tô voltando a passeio da FGC. E... Eu vou ter jogando outra coisa, não vou ter jogando Melt. Oh, Inso. Feature Inso. Tá de boa pro Seryx resetar? É porque ele ganhou também. Então é ruim pra ele resetar, né? Ah, então é. Tipo, ele ganhou, então tipo, ele resolveu resetar. O Séris acreditou em resetar o bracket para todo mundo para o sujo. O Séris só achou que ele consegue ganhar de novo, ele é assim mesmo, né? Ele é esse tipo de pessoa. Então, enfim... Eu seria uma boa T.O. porque a gente tá fazendo T.O. a cada 15 dias. Putou, não? Eu vou fazer campeonato a cada 15 dias. Então eu já tô aqui no grind já, tá ligado? Enfim, bora! Agora de verdade. Ok. É... Outro com o Séris. Tô com o Special. Mix up com o Servo. Agora tem que defender o Servo, não. 2 a low ali. Outro Servo. Ah vai, continue defendendo aí. Errou um pouquinho da pessoa, mas conseguiu e pô. Pelo Zanis. Não, por favor de intencionar, pode deixar o cara confuso. Mas isso funciona. E agora os Curvo. Olha o Troll mesmo. Não, não veio o Troll. Agora a gente tentou dar um Troll ali. Foi pego na Cobra. É, ele tava igual a pessoa dando Troll aí. Um... Troll. Foi bem, 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 bem forte pro... Nossa, George não conseguiu punir. Não conseguiu, é. Turner quer parte do Serious. Tá bem forte pro Serious agora a partida. Tá bem convincente, eu diria. Mas sei lá, não dá pra apontar pra fora o George. Não conseguiu confirmar, punido pelo Sokodaro. George tentou fazer um driftzinho, conseguiu confirmar. Agora a Oki, não quis da Oki, quis da Sokodaro. Ah, deu feint, fazendo throw loops aí, tá jogando no Street Fighter. Pessãozinha de agarroa. Pego pelo Serious, não conseguiu confirmar o combo. Serious ainda bem respeitoso agora. Ó, ótimo delay. Não puniu. Vai conseguir confirmar. Tem bastante par. Invalid, podia ter ido pra Morogay, mas tudo bem. Ah, conseguiu confirmar por causa do Serious. Muito bom. Não vai levar o round ainda. Não. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra o George ganhar, eu acho. Talvez. Acho que não. Gagando o mais safe possível. Tá certo. Pego no bunker, 1x0 Serious. Sim. Boa tentativa do George, mas estava muito longe. Não, não é isso. Só que o Serious deve ter, tipo, visualizado isso. Boa tentativa do bunker de novo. Pessãozinho agora. Serious sabe muito bem, que é bem traiçoeira essas blocks de spring dele. Não quer brincar. Então o Territ já está amassetando alguma coisa. Se não dá um... Pegou? Invalid, mas está valendo. Já já não tepou. Ó, tentou sair no Sota da Aroa, mas foi pego. O Daru carregado. Não, foi rápido. Não, dropou dessa vez. O George secou. Agora... O Spark não puniu. O George tentou apertar algum botão. Tomou tão firme. Invalid de novo. Ele não está tecando. Já está 2A, foi pego. Colopado de novo. Mix para o quarto séries. Pego pelo servo. Mix suja do caralho. Muito suja, não dá pra ver o que está na tela. Porque... Literalmente suja, não é porra. Dá a boca na tela, não dá pra ver nada. Então é muito forte. Eu gosto de deixar mix só a P que não dá pra ver o que está acontecendo. Engraçado. Take the troll. Tomou troll. O George vai tentar ganhar nos trol, porque o Banda Coderia não tem mix. Bom shield. Não conseguiu, convertei muito bem. Tudo bem. Outro dele. Sward. Conseguiu pegar o X-Sward dele, mas não puniu. Vai confirmar disso, que isso é morte. Muito bom. Muito bom. Perfect. Não precisa nem ser Big T, né? Shield visionário. Mano, esse boneco está no jogo. Ele está no jogo e está no próximo jogo também. Está igualzinho. Shield troll. Shield troll. Isso é engraçado. Puniu o deck do George. Não foi pro servo. Não conseguiu punir o tanto da Rua. Muito perpoco. George querendo resetar o neutro. Punido pelo 4C. Você pode ser muito perdoado. O Cervo A, cara. Não tinha cansado nela. Foi conseguir voltar para outro look. Aham. Lá vai, eu que me fornei. Pegou pelo JB. Não conseguiu confirmar. O Cervo pagou um pouco fundo. Ok. Corvo agora para manter a pressure. Saiu no bunker. Soco da Rua. Tinha knockdown, mas não conseguiu fazer muito. Cado da boca. O pressure agora do George. Tentando abrir o... Então matou. Sérgio não conseguiu punir dessa vez Sokodaro Shield Tentou fazer alguma coisa ali Foi pego Toma o throw Ok, mais uma vez de novo De novo Pra ficar bonito Pra pedir música Muito feio Muito feio, Jorge Jorge vai se despedindo então E Sérgio avança Pra mais uma fase da Luz Jogou o que sabe Jogou o que sabe Played, o que não? Escoltei a segunda Quem que é agora, o Tatu? Tatu! Agora é Tatu e Gonzaga Cadê o Gonzaga? Tatu pra galera aí que não viu, né? Pessoal de casa não sabe como é a cara do Tatu É verdade, hein? E o cara ele é bem pequeno Ele é bem pequeno, mano O cara é a menor pessoa da Venni Na verdade Ele é um ponto de localização Se tá perdido, você olha pra ele Ele falou que ele tava com tipo Dois metros Mas eu não sei se é verdade Mas ele parece ter Ele realmente é Porra aí Porra, que não caiu ainda? Surpreso? Pois é Tá aqui Se segurando, hein? Coruja, tu não deita nem eu na porrada Tu vai deitar o Tatu, cara? Mano, vai aparecer isso Você vê, né? Vai aparecer de paquete assim, sei lá Vem olhando o foco Só vou tirar a monitora um pouquinho mais Ô, Mossex, eu tô ligado que é bem foda fazer esse trauma Mas eu não acho que é um frame, não Não tenho certeza pra te afirmar Ela merece Não tem fita Não tem fita isolante Vai ter que mandar Vai ter que mandar pra cadeia Agora a gente tem uma bracketzinha feita aí Agora Aí, ó Agora dá pra galera visualizar um pouquinho melhor Osanguiu caralho, vamos o Tatu Pessoal tá configurando os controles agora Ó o Tatu aí Ó o Gansage A diferença do tamanho é engraçada O Tatu vai de Leng Vai de Leng Não, vai de F F Sion É F Sion? É F Sion Tá bom Né? Essa matchup Eu acho que É bem favorável pra Sion Porque esse boneco é extremamente forte Ela é jogada Esse boneco é realmente muito bom Já teve Já teve muitos anos assim Esse boneco dominando a cena aí Já tem um tempo Defendeu o overhead Não puniu Não conseguiu fazer a conversão Pego no macetão Todo player de Fkuma tem que fazer isso Verdade Outro por parte do Tatu Reca combo Punido por DP Boa da parte do Gonzaga Backdash punido no corner Outro side mid Interação no ar boa pro Gonzaguinha Toma o troll Massou Overhead Não tá punido esse do overhead É meio difícil Toma o comando de grab Tóxico pra caralho Norgenta Just mash bro Low Front start Tenta decidir bater botão Do o start pro Gonzaga Gonzaga tá fazendo bastante essa Bow pegar o Oak E fica de boa com ele Toma o troll Low Drop o combo Overhead defendido Pegou a segunda parte Que é low Toma o overhead Pressure agora é muito forte E não conseguiu sair Pelo menos não foi perfeito 1x0 o Gonzaguinha Pegou o Sion por causa do reverso Eu acredito O que é fã mesmo Take the command grab Oak do Tattoo Trove Tô Overhead low Overhead low Desculpa galera Eu sou de Lex Refresher agora Subindo aquela Basamente dando Só que o Alter hit Boa confirmação do Tattoo Oak dele agora Ótimo Toma o Mix Se vai pra casa. Match devolvida. Ainda tá bem acerrada, a primeira partida foi bem decisiva, foi o Gonzague e a segunda ficou acerrada. É que essa match entre Gonzague e Tatu, eles jogam direto em bastante canto. Então já se conhecem bastante. Óbvio que tem o nervo do off, mas geralmente é bem close. Bom poder de parte da Tua, consegue converter. Tem que fazer comand grab. Olha o fuzzy não, achei que ele ia fazer, boa! Gonzague e atpou neutro, vai pagar. Não tá a fim de defender, vai ganhando. Um a um, tudo igual. Sabe Deus o que eu tento fazer ali pra sair? Sabe Deus o que eu tento fazer pra sair? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Bom... Bom shield do Gonzaga. Agora corner pressure. Ó lá da... Ó, machu agora! Machu overhead, boa. Aí sim, tem que responder, não pode ficar pacífico. Confirme. Nossa, olha esse up-se. Other side low. Surgíssimo. Olha o drift defendido. Mais corner ainda, quarto do Tatu. Nossa, aqui que é o turn hit. 5A, pescador. Não puniu o tech, calma aí Tatu. Não quer saber de defender. Saiu no pay daí, foda-se. Player de Kuma não gosta de defender, tem 100 de barra é um perigo. 100. Bom, 5... J... 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 Agora... O look dele. Ah não! Conseguiu acertar um do check aí, vai no... Toma um tiro na cara. Armor based. Boa Tatu, jogou 100 de barra fora. O guarda é defendido. O resultado no insight beat. Rushar agora é muito dano, muito dano. Shield, mas não deu... É bem difícil dar counter shield nessa boneca E ela consegue confirmar bem rápido Outro command grab Os dois estão me trocando com o command throw aí Estão jogando com o boneco Cara, o game with 1 throw aí Pois é, não sei o que é Caralho Tanto não quer defender Como o sandbar é assim Outro partido Gonzaga, qual vai ser o mix? Vamos ver Semiside low Other side mids Reset de pressão Dack dash, confirmação por parte do Tatu Tá tudo precisando pescar aí os 5A aí Se a gente dá alguma coisa, mas não tá conseguindo HECA Low defendido Anti-air, engraçadíssimo aí, da C1 Ball confirm Drift defendido Overhead, não defendeu Foi pra armor Foi pra armor Sentando o pessoal Um pontinho Sério Ih, GG Foi close GG Foi aí, passou Não foi? Não, enfim Inso e Mario agora na Winners Voltamos pra Winners Sim, voltamos pra Winners agora E agora é FT3? Não A FT3 é só as finals Ah, ok Então, enfim Ainda FT2 Winners agora Inso e Mario Mario atualmente Um confronto de gerações será debatido agora Sim, literalmente aí Mario É muito melhor player Atualmente Não, não fala assim do vovô E Inso sempre foi um player muito forte também É... Não está mais nos seus dias de glória Mas ainda é muito forte A gente tá ficando na Winners, né? Uhum Conseguiu mandar os séries pra Losers? Sim, que é É um negócio aí, tá ligado? A experiência dele Fala muito Ele sempre foi um player muito Muito consistente É, ainda nos dias de glória Tá vendo? 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 Confundi toda a fala, né? Vamos aguardar enquanto eles vão conectando ainda O que importa é sempre continuar jogando E aí, pessoal do chat Quem que vai ganhar esse campeão? É, quem que cês acham, hein? Eu tô torcendo pro meu mano séries hoje Sério? Não sei Sério ou receita? Um dos dois tem que ganhar É, pra mim é sempre receita, né? Todo mundo sabe que eu sou a maior fã deles Não A gente é Beisad aqui mesmo Não tem bandeira do Brasil da Argentina, não É verdade, né? Ah, é, é Ó, no Sardegio tá com bandeira do Brasil, hein? É, é Amém Ah, tem pouca fita ainda A cada vez pior É Vai ficar desse jeito, hein? Ele ganhou a camisa? É? Não sei Ganhou Bom, enfim Bonito, por sinal, a camisa é da Argentina, é bonita E isso tá com uma cara esquisita ali, olhando pro controle Ele tem controle igual o meu Então eu sei que funciona, porque esse controle é muito universal Pra variar eu imagino que estamos tendo um problema pra reconhecer o controle Pois é Será que é o do Inso ou será que é o do Mario? Acho que é o do Mario Não, é do Inso Sério, né? É do Inso Um salve pros players de Nero E aí, Jacuzzi? O que é o Heihachi, Donnie? Eu acho que ele tá chamando o Inso do Heihachi Heihachi é o Inso? É, acho que sim Você sabe quem que é, né? O Heihachi É um personagem do Tekken É aquele que tem o cabelão pra comer Ah, sei É, Inso, actually, is in the winners É por causa que ele Ele é muito velho, né? Acho que tem a ver com o Inso Sabe? Não aparece Não aparece Qual que é o mínimo Aqui O mínimo é aqui Se você caminharia ficasse mais pra baixo Não, não vai dar Não vai dar Deu bom o controle? Deu? Aí, já deram o Fish Bump Inso vai pegar sua Fmiyaku Não, Cmiyaku Checaram já? Vai Cmiyaku E Mario com C na live E aí, também, ó Match iniciada Mentira, com a bandeira da Argentina, mano Olha ali Vamos ver essa partida É Deve ser uma merda pra Miyaku conseguir sua locomover nessa match Vamos ver como isso vai se desenvolver Pois é, vamos ver Mas o Inso é muito forte Eu não sei se eles já jogaram muito antes Então, pressão por parte do Mario Pega no 5B Sempre Saiu Bom match da parte do Inso Mario preferiu não espartar É Acho que ele sabe que o Inso é essa caia Droppou o combo, voltou pro neutro Qual no dodge? Clash nesse botão Tô forte Inso não consegue confirmar e embora Inso dizendo perdidoso ali Mas tomou o JTB Tomou o JTB Tomou o JTB Tomou o Super Hit, o JTB Tentou o JTB Tentou o JTB Mas o JTB do low foi punido Muito engraçado aí essa partida até agora E você não conseguiu pescar nenhum desses JTB dele aí Isso é sempre muito bom Não, o Mario tem um gameplay bem retraído Bem... Aham Baseado em punir as suas ações Então é bem de risco pro Inso que é o meu Miyako navegar no Samifu Sim, pois é Pra ele whiffar alguma parada e o Mario punir é bem de boa Pressão da Miyako agora conhecida por ser meio chata Whiffou o overhead Nossa Mario conseguiu sair do corner Punição agora Não puniu o troll, errou um botão Opa Errou e AD Pressão no Mario Corner agora Saiu pro outro lado Ah Descendeu o ver Corrige não tem problema Pressão do Nanai agora Saiu um dodge Nossa, ótimo Outmer throw 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 Drobo Quê? Quê? Não foi nem drop Foi o jogo sendo bom Foi o jogo que eu fiz engraçado aí Take detrall e 1x0 Mario Partida rápida Partida rápida Mas Até que apertada assim eu diria Os dois tão Tão jogando aí o máximo Assim É isso Tentando sair do corner Acho que É o que você tem que fazer Né? De que o carro É o que você não faz sempre Dá um pro overhead Tem que ir Predador É Defendeu overhead Tem que ir throw Pass Outmer throw Defendido Outmer throw Esse move aí é bem balanceado Muito bom esse anti-air Book roubado Nossa, o Insta dependendo muito bem, em geral o Insta dependendo muito bem, nossa esse delay aí WC counter Hitman não confirmou graças a Deus, tentou quebrar agora essa aí, match point pro Mario Não conseguiu punir, seleção favorável agora pro Insta E ok, Shield, saiu, não quer saber, machuou algo ali imagino que tenha sido o Mizzinkuchi É, pode ser Conseguiu, puniu o comando E agora Burner, eu tô tentando pegar esses partos eu acho Não Nossa, ótima, ótima Tentou dar um dash botão, mas foi perfeito na Lion Ok, de novo Saiu pra Flamer, mas não conseguiu nada Olha os frentes, olha os frentes Só que derou, só que derou Perdeu a interação Bunker Wefato Pisou Nossa, aqui é Artroll Nossa, aqui é Artroll Não conseguiu confirmar Mas não confirmou tudo Take the Throll Noooo Outra história de high GG Esse boneco é uma... Que banal Uma bomba Nossa, que confusão essa partida Pode ser Ops Galera Galera Aqui é o que você ganha, se você ganha no campeonato Esse quadro é o melhor, esse quadro é o melhorzinho, eu queria ele São três quadros, feitos por três artigos diferentes da comunidade Pra beneficiar o pessoal aí que pegar o top 3 Uma homenagenzinha Não lembro o pessoal que fez Não lembro o pessoal que fez E eu não tenho uma colinha aqui Desculpa Eu também não sei quem fez Mas parabéns aí Eu sei que o Kuma foi o Davi O resto eu não lembro O resto eu não lembro Sim, isso vai para os perigos Ele ainda pode voltar Se você quiser, eu posso te enviar Sim Próxima match então Tsuki contra Receita Federal Bom Essa matchup eu acho interessante porque A Tsuki me disse que ela nunca jogou contra o Receita antes Em campeonato né Mas ela é muito forte mesmo assim O Receita tem bastante experiência contra FVAC Ela principalmente vai jogar da FVAC Ele tem muita experiência por causa do Ácido né Só que o Ácido e a Tsuki jogam bem diferente Tem o Coruja também que é um É verdade Que é um burilo Que combina mais com o playstyle da Tsuki Eu acho que a questão principal É que essa matchup é uma bosta para o FVAR Eu quero ver como O Receita hoje em dia vai lidar com isso Pois é O Receita já está checando se o TAP está funcionando Caralho mano Ele é muito visionário Não tem qual mano O Camp de Melt tudo dá errado Nossa velho Não O Coruja é vítimas Eu errei para os dois Os dois saem perdendo tá ligado? Os dois saem perdendo tá ligado? É os dois saem perdendo tá ligado No final do dia Literalmente Mas quem tem que comitar de verdade é o Wara Com certeza Absolutamente Absolutamente Não foi o que eu falei? O Wara É o Wara Que tem que lotar aí para jogar o jogo E também vale lembrar que o Wara é um boneco que tem É Pouco HP no começo Então ele dará muito dano no começo Então E a FVA Que é um boneco que tem potencial de dar muito dano Mas isso também vale para a própria Wara O que aconteceu? Joguem no teclado pessoal, isso não acontece Joguem no teclado Ou usem o mesmo hitbox que o meu Joguem no teclado Joguem nesse stick Nesse stick você seleciona Se você quer que seja PS3 PS3, PS4 Switch e Xbox Pode trocar a placa Aí não dá isso aí, entendeu? Ele ama as placas ao mesmo tempo Aí se você precisar de uma Pega aquela O Receita não pega Nero nem fudendo Já faz uns 3 anos que ele não encosta no boneco Pois é, eu duvido que ele pegue Ele pode até pegar C, Wara Mas acho que é Nero não Acho que nem o C resolve ser matchup Não, nada resolve Ou ele puxa um terceiro meme misterioso Vai Sim, ele puxa aí que ninguém sabia Vai puxar o white lane Vai puxar o white lane Vai puxar o white lane Vai puxar C, Nepomec Fazer o botão check já Botão check Botão check Botão check Vou só botar o check Se tudo certo Aham, assim Pode ser esperar aí Agora tá valendo Bom, é... Eu acho que são os dois favoritos honestamente pra ganhar esse torneio É... Fora o Mario, né? Sim, fora o Mario esses dois são... São dois aí que tipo, ninguém esperava aqui Não, eu esperava... Eu esperava Eu quero dizer que tipo, peraí Ninguém queria que essa matchup possa acontecer O que eu queria falar Tipo, ninguém queria que tivesse os dois aí lutando É... Logo cedo assim no campo Pra... Pra ver quem vai ganhar Agora no start a gente já tá naquela pressão deliciosa da FBA Que a Receita consegue sair com o Pilar urtão Você conseguiu confirmar? Outro por parte dele Toma um low Safe jump, boa Não conseguiu punir Não conseguiu punir Vai dar pouco dano agora Outro por parte dela Pilar, botão hipado Eu acho que era proposital Nossa Safe jump Esse tem o player bem paciente Ele tem um playstyle igual o do Mario Ele gosta de jogar bastante no erro do cara Aham, sim Ele aproveita bastante no boneco dele Como é que tem um botão bem longo Esse tipo de coisa Sim Pra jogar no limite Pressão saudável agora Não conseguiu defender O set overhead Strike throw e low Não conseguiu Vamos ver É... De novo Tentando acho que pegar o dedo do outro Aí ó Já convertei o aí Shield me divido Bokei Shield Shield Nossa Ninguém defende a Atuara É, ninguém defende Só dá shield Conseguiu sair Shield de novo Só que não tô com medo de atacar esses shields Isso aí Isso vai dar um pequeno dano Conseguiu dropar o combo Counter hit sem punição Gol Agora ele tem mais vida agora Isso é mais difícil Não, mas deu um BNB pra matar ele ali Sim, aham Como aquela puffball não pegou Eu não sei Pilar Ah, tentou carregar ali um pouquinho da barra Mas não tô certo Acho que ele podia ter Não, na real é o Ara Acho que ele não conseguia ter punido aquilo Ó Counter hit vai matar É E ainda tinha barra pra recuperar o HP se quisesse Porém, quando ele tá no Max Eu ia começar com só Acende barra Construa os dois É Receita já sendo encurralada no corner Não mete nem com o seu direito Aham Pressure muito forte JB foi pego por um pilar Counter hit Não, não sei o que aconteceu Wake up foda-se Uau, a pressão agora Tzuki, se eu não me engano, é da Argentina Posso estar errado Sim, a Tzuki, ela era da Argentina Ela tá morando numa mochila agora Counter hit, isso vai dar um dano no caralho Tzuki, na Fvacra Não conseguiu confirmar JB whiffado, não puniu Nossa, ótimo Já tá Eu tô com bom agora Vamos pro corner Toma o pilar Bom Acho que aquilo ali é mais input Ótimo Nossa Defendeu os overheads agora Foi pego em parte pelo reversal Counter hit, isso vai dar um dano do inferno Não deu tanto Só ignorou e pulou pra fora Não tô com medo Não tô com medo Situação muito complicada agora pra ambos os jogadores Aham Suki sabe que ela não pode progredir muito no neutro por causa das malbôndegas aí Só por baixo Sem medo Comemorando aí, dando pop-off Boa, tem um cabo ali pra ver 1x0 de Tzuki 1x0 de Tzuki Bom, o counter hit conseguiu confirmar Nossa, correção Incrível 4k Ela joga outra coisa Ela meio que... No momento ela joga, tipo, só Neld Mas ela também jogou bastante Blaze já Overhead entrou Pondão Pondão Shield Pondão Paze Ah, ok Foi só o mais... Fez o mais... Fez o basic, fez a vertical Fez, é Tá bonito já Tzuki tá conseguindo defender bastante Se já te desce 3 favorável pra F-Bug Ela vai levar o round com isso Muito bom Danão Muito danão Outstart já Favorável pra Tzuki Conseguiu isso aí, belo pulo Uh, passou pro outro lado Acho que não era o que ele queria Flip, drop, combo Cada um usando a magia do neutro A magia dela foi mais longe Bom, 5B Ah, ele já fez C Outro pro quarto do receita Low Nossa Afeitou o Spark Safe Jump Vamos ao outro Shield aí Tô ficando no Shield mesmo Pra ficar dando certo Tô tentando não adaptar Não liga nada Tô Troll Ball, futebol Nossa, saiu do corner Seguiu, saiu do corner 2B Take the troll Situação fudida Agora pro receita Macho Não tinha barra Ué? Tinho A Niki só fazia A economizar também Voltou pro corner Não firme de morrer 2-0 de Tzuki Muito bem Rápido ou outra match Coisa muito bem Matchup bem Explosiva Ah, ainda não Ainda não O Roga ainda não caiu Por pouco E agora? Agora? Insigão Zaguinha Pela Losers Minha Luna Faltou você aqui, né, cara? É, mano Você é um animal O segundo teclado Warrior do BCT tá aqui também Agora a Gonzaguinha É O Suki que tá basicamente virado aí também Virado? É, por causa que ontem a gente chegou no Airbnb às 2 da manhã A gente tinha que tá aqui às 9 já Então dormiu muito pouco, né? A Gonzaga vai pegar a FC1 De novo? Como de novo? Ele não pegou a FC1 antes Ele tava de FC1 agora Ele perdeu Então, ele... Então ele tava de FC1 Não, que ele ganhou no caso, né? Desculpa Não, agora ele vai pra FC1 antes Ele tava de FC1 Não, aqui ó A Gonzaga falou Vai pegar a FC1 Ah, não, desculpa Desculpa, não é que eu ri Não, agora ele vai com a... Agora ele vai da Gá, Bc1, isso Já foi ideia Não, não Não, não O nome é tudo igual Bom Quem é o Gonzaguinha? Também nunca vira jogar O quê? Eles? É Gonzaguinha, historicamente, acho que leva esse Aham Tipo, em campo e grandão, assim, eu nunca vi Não, então Acho que no BCT do ano passado O Gonzaguinha que mandou o SP1 embora Hummm Olha só Ahach é vivo Sim, ele não é mover Mas ele pode morrer agora Se ele não for embora Não, não, não Não, não, não Não, não Volta pro Loki Tentou machar algo Foi pego pelo Summon Agora é muito, muito, muito Cairchinha Volta pro Loki De volta Ou Backdash Backdash Tentou pegar ali alguma coisa Live Kick Mas acho que ele vai acabar aí Isso é morto Pressure do Gonzaguinho Sanae Não tem como Essa boneca, ela é bem doente pra sair da pressão dela Nossa Podia ter perdido a partida 3 5 Bom Um round pra cada Overhead defendido Tentou um JTA ali Counter hit agora Agora é sufocando Isso, drop o combo Ah Pegou Pegou agora Não conseguiu confirmar Tem que ter overhead Backdash Backdash Blow Tentou Toma uma outra mix Throw Tentou o shield ali Mas não foi true Troou aqui Deu o hit Mas Tentou Pegar um pouquinho de HP ali Talvez Não foi true punição O Wissen ainda bateu outra coisa Depois do hit Sim 1x0 o Gonzaguinho Acho que o Wins pensou um pouquinho Se ele trocava de boneco Pegava aquela rimezinha básica Tem uma pensadinha É, o Wins só joga com muitos bonecos diferentes Mas eu acho que o único que tá aquecido no momento é É Ontem ele jogou com a Warth Mas acho que o que ele tá confiante de verdade é a minha Sim É Falter hit agora Consegue converter Então Tech neutro Bom dodge por parte do Gonzaga E X-Guard Todo medo Isso é o tipo de player que dá E X-Guard Nossa, tentou pegar ele Mas saiu por baixo É muito por pouco Até vi ele baixando a cabeça E X-Guard Cai o Oak Take de Caraca Bom arquivo Peraí Ele acabou de ter uma parada ali Pra não sair na pressão Eu estou um pouquinho frustrado agora Deve ter dropado alguma parada É, agora Agora Bomboins Não vai dar tanto dano Mas vai levar pro Oak Bom pulo Pro parte do Gonzaguinho Take the Troll Me aproxima com o dash Só mostrando o zoom aí O tempo tá acabando, vantagem do isso O zoom, um hitzão aí Parou o tempo, mas isso é bom Ah não, nossa, um bom sal pro Zaguinho É, mas ia ser bom pra ele Porque apesar dele ter parado o tempo Ele recuperou vida, então 7 points pro Gonzaga 7 points pro Gonzaga Muito leve O Zaguinho decidiu não parar o combo Com medo do Spark Bom dodge de novo na mesma parte Conseguiu confirmar de um dozago Droppou o combo, mas é corner carry É, whatever Ficou o troll O Zaguinho tentou ficar em cima dele agora Tentou dar um dodge, foi pego pelo troll do Insta Corner game agora Saiu no DP Reverso, não quer nem saber E é isso Ih, Gênis E é isso Eu tô conversando ali, a gente ficou interessado no que ele tem Vamos ter agora Porra, essa match vai ser doida Essa match vai ser doida, hein Receito é... Muito tempo eu não gosto dessa match Receito não gosta dessa match Não Não Ele falava que era vantagem pro... Pro Wara Aí, ultimamente, de tanto jogar, acho que comigo pro sério ele tem falado que... Que ele mudou de ideia Games, não good games, só games Ah, é legal, né, ver os caras velhos ganhando Quem que quer as pessoas novas ganhando? Ninguém, né, mano Era o vovô da cena Vovô fora do torneio Fez uma run boa Fez, né Pera Ele ganhou até o money match do séries O... Insa? O Receita, eu lembro disso Foi tipo 10, 3 Pro Receita Ah O quê? Escracha Escracha aqui A gente vai se ajeitando A gente vai fazer um baron check, eu imagino A pessoa falou uma coisa nas testas dele, Limehacarrapa É, pra esfriar a cabeça? É Então dois players que eu admiro bastante Tava torcendo pros dois Mas um vai ter que ir embora É o Nero né Não, o melhor na verdade é o Serou Ele é o melhor Creio que não, creio que não Julião Começou aí já Só porque eu falei Esse cara Já reconheceu Tá certo, é a melhor opção Não puniu Não converteu no caldo Ótimo Arthrow Bonito Servo Bom que ele saiu do Servo juntamente É essa Zãozinha do ar agora Ó, Armor Break Quase que fez o Armor Break ali Ele teria Outer Hit Burner Carry Dropou como finalzinho Tava muito alto Por muito pouco não é pego pela Fireball Nossa Esse Spacek ele tá insano Hit não quer nem saber Counter Hit não consegue confirmar pela distância É, apesar né Do Receita não gostar dessa matchup Ele é muito bom nela Ele jogou muito, né Quer isso Então O Gear no Counter Hit Não consegue punar pela distância de novo É, aprendeu muito o Jair Umas coisas aí que eu acho que o tempo tá acabando Vontagem com o Receita Seres não tem barra É só ele jogar fazer o que ele sabe fazer melhor Que é apertar para trás É Não vai dar tempo É, não vai dar tempo Espera Agora deu Muito bom No limite Sim Espera se consegue levar o round Tudo bem Nossa, que shield Bom shield no JB Full Punish Uma coisa aconteceu aí no seu Craig Várias vezes mais tá valendo All Ok Doide meio troll Mas tá tudo bem, acontece Aham Toma dropado Assim que você perdeu Raro momento Pois é A situação é uma merda pro Nero Vai conseguir confirmar Chegou aí Burned agora Outro por parte dos séries Receita não quer estar a fim de defender hoje Não, é Pois é Ok, ok 5, 6 For menos put Que o que? Não foi de lado Hit eu não quero nem saber Não, não prevê o hit Duelo de titãs ali Os dois bateram Nada aconteceu Puta merda E 1 a 0 séries 1 a 0 séries Mas tá bem Fácil aí Eu arrumar vencer Bem encerrado Foi ser bonito Com o Father Hitch O Father Hitch Ele está ficando Esse approach aí Acertou Não, foi pra raise combo Tenta pegar o Oak Ele está fazendo bastante Essa coisa de teleporte Depende da matchup Tomou o low Combo dropado 2 a Machada Botão gigantesco Safe hit Ele tinha um enfado Um jc O receita não puniu O outro Ele decidiu Dar um shield No nada Combo Ótimo Confirme Ok Ok Não tem Shieldou Mas o boneco Tem um 5a Alto pra caralho Sim Tinha que ter apertado o 5b Ele ganhava a interação Não ia confirmar Daquela distância Alce Resíduo não tem medo Agora tem barra Opa vai ser o Oak Tem um 5x O Red não confirmou Trade Counter hit Fulto undercarry Bom agora o corner Ótimo Pegou agora O receita se derrubou O corner Counter hit Pega no shield No bunker É Tentou brincar muito ali Sérgio tentando jogar O mais safe possível Nesse matchup Brincando bastante aí No neutro Os dois Olha que confirm A situação merda Agora Saiu Agora é Se deu ficar safe Ele tinha hit É Pode aproveitar algo Se que hit Podia ter dado Iron block É verdade Tentou um throw ali Mas não conseguiu Vantade por enquanto Do recito Nossa Agora a retroca federal Após o dele Efeito O round dele É Um a um Nossa Tá intensa essa partida Tá bem doida Cada um pode explodir o outro aí E assim Ficar na vantagem Muito boa De novo Confirme Muito bom Vamos confirm Um corte do receita Qual é o ok Que mexe Que mexe Que mexe Que mexe Não quis confirmar Não acreditou Não acreditou É Sim Sim Olha o mix Olha o mix Feio aí Não confirmou Não confirmou O negócio é que o próprio O Ara tem um Um mix que não dá pra fazer Coitado na minha tela Péssimo agora Tomou um low Fez um fake overhead ali Não quis nem saber de defender Usou até que milenar do Nero Consiste em se matar dando dash Tentou o melhor ali O J.A. não é muito bom pra inimigos Acima de você Situação cagada pro Nero Que ele não pode fazer nada Por causa da football Football não Desculpa Da Almôndega Almôndega Nossa o receita ele Viu A outra ele vai pra frente Nada defendido Ótimo shield O que é que é o overhead bro? Double overhead Esse aí vai roubar mais uma match Pelo que parece Situação cada vez mais complicada Pros sérios Ótimo arthroar Muito bom Ótimo reconhecimento Su Ok agora É Tô esperando isso Tô esperando isso Tentou o hit e não puniu Meu Deus Ele tá defendido Ele mata É GG Nossa Que partida Muito bem jogada Pelo dois Nossa o Iner Spinal agora É Aham Secret anti-neuro Technique Que one is it Who is the tag? Tell me I have to know I play that character So I have to know Finals Agora Mario Vai mostrar Camiseta dele Que vergonha I would have to know Que vergonha I would have to know A receita ganhou Ganhou né Mano É intancável. É o melhor do mundo. Vamos então para a Tsuki contra a Mario Fee, FT3. Bom, isso aqui é Intel que só eu sei, mas ontem a Tsuki e o Mario jogaram FT10 e a Tsuki ganhou. Então... Sabe a Tsuki é bem boa, né? Eu não sei, pode ser que o Mario mude um monte, né? É bem possível. Ele é um player muito forte, então é bem possível que ele ganhe também. Mas achei legal porque nem a própria Tsuki acha que ela ia ganhar FT10. Ela meio que jogou só por... Ah, vou jogar, né? Daí ela ganhou. TK, FT1, B e Nurtro. Isso é bom? Por que você faz isso? É contra, tipo, crôs e coisas? Para punir crôs? Mario tem que confiar no shield. Sim, Mario tem que confiar no shield. Eu não estava assistindo ele jogando. Cara, o Mario eu acho que está meio nervoso. Ele não vai acertar esse shield aí nas coisas não, né? Quatro horas da tarde, não almocei ainda por causa desse canto. Pior que eu também não. Olha como é que é coisa séria ser comentarista, gente. Você não almoça. Agora eu jogo demais contra mim, você jogou mesmo? De fato. Não. Ele só faz isso em full screen, porque ele tem I-frames. É muito louco, ok? É? É louco. Isso é tão interessante. Eu não sabia disso. Eu vou pensar nisso quando eu jogar o matchup novamente. Olha a camiseta desse cara, mano. Horrível, mano. De C7. Da frente aoping. Eu parei de brincar nesse jogo, né? Tá valendo já. Já tá valendo já. Já tá valendo. Já tá valendo então. Não vai ter o bottom check. Não vai ter o bottom check. Deu um push bump ali e já começou. Lembrando que é FT3. Sim, FT3 agora. Que isso? Devam estar a velocidade. Não, eles estavam se olhando. Ah, não. Espera aí. Eu espero que seja um bottom check. Espera. Não, não era bottom check. Alguma coisa deu errado. Ah, ok, ok, parabéns. Ah, sim. Esse é o Loi Nanaya, cara. É ele! Tope tentou machar alguma coisa. É. Vai pro Oak roubado, eu imagino. Isso. É, isso aí. Defende aí. Double overhead. Não conseguiu o Oak perder. Machado. Agora... Tem que jogar com cuidado agora, porque ela vai morrer em 1 hit. Hum, tentou o shield ali. Foi um counter, mas não puniu. É. Agora o Mario pode... Ih, tomou o overhead. Muito feia. Dropou o combo. Mario tentou dar o air dash ali pra instalar a queda. Muito bom. Então agora machado. Machado. Já foi pra um throw, eu imagino. Ok, agora corner game. Combou dessa vez. Nossa, outros lados. Eu não teria defendido essa. E agora... Pressure com coisa. Dar igual a Pressure pra você. Agora aí pra manter o... Doge não punido pro guarda atitude. Watch um throw. Semi side high. Não puniu agora. Ela... acho que ela tentou... Isso converte o boneco é... Acho que ela tentou pegar isso, mas ela não conseguiu. Doge não puniu. Uh. Bom counter hit. Vai dar dano. Tem. Dropou o combo pro que eu falei. Parabéns, Mario. Muito bom. Ok, agora da Tsuki. Pressure agora dela. Opa, saiu. Trou o infado. Não conseguiu levar pro... Nao. Eu vi um air throw tá ainda ali. Ao. 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 não mata o nosso tempo no dedinho queimou a unha tadinho um a zero mario a tsuki disse pra mim que ela odeia quando ela toma air throw e agora tá destruída mentalmente provavelmente não puniu só falar que o cara até caneu que só uma full punishment toma 5.6 de dana achou pra sair mas não deu lembrando que além da fvac rasteira fvac 1 na neta em pouco hp é verdade uma interação da morte não tá fim de defender toma puffball e vai pra casa e é isso bem bem convincente de novo dois menores de rodem aí o que roubado não nem é louco não não é louco é ótimo chute agora sim o partner dela pegou uma chanda não tava aqui de defender o ufo trono meta plus bom dash under ufo essa parada não devia acho que vai pagar com a vida é talvez isso tem um ok ainda a ótimo ritmo muito bom e agora levou levou o round ainda muito figma ótimo entrou agora opa podia ter dado um trouzinho ali show vifado sete botões vifado tá tudo bem eu não sei se eu tô lá atrás foi funido hein eu não tava a fim de defender e eu não tava a fim de defender saiu em partes da pressão bom lá de um piso E aí E aí E aí E aí e a não seguiu pescar nós vamos lá mas muito bem E aí E aí extremamente apertada a partida de novo as partidas são muito muito boas aqui realmente porque todas as partidas são bem apertadas nada bem tipo decisivo assim é o espacial é o espacial é o espacial e aí E aí e aí E aí e aí parece que já é player em matchup sim já é ai resetado nossa que feia pera eu vou dar um hit mas não saiu não acredito que isso não puniu cara shield foda-se eu tô no macdash esqueceu que essa boneca atravessa a tela toda sim só 10 segundos de jogo foi aquilo ali se me mostram isso eu não jogo mano tem que o abençoado que vai olhar uma fvac e vai falar eu quero jogar esse nilk vou jogar esse boneco do cabelo vermelho é legal o head defendido vai tomar fvac fez o pilar de fogo pegou-se tentando sair você não pode sair não tá afim de defender boa conversão por parte do mario parabéns mario droppou de novo conseguiu sair boa boa nada acontece feijoada conversão o 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